Olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Sérgio Araújo, apresento aqui o canal do OMS para o Nordeste Resolvemos fazer um vídeo aqui na praia de São José da Coroa Grande, um vídeo diferente Resolvi dar uma pescadinha aqui, parejar um pouco a cabeça E vamos lá, nos acompanha aí pessoal O áudio pode estar um pouquinho prejudicado por conta que eu não trouxe o microfone Resolvi abrir esse vídeo agora e vamos ver o que vai dar Vamos acompanha aí pessoal, olha aí E aí, vamos ver o que vira esse vídeo aí Então nos acompanha aí pessoal Já cheguei por aqui Olha aí, essa é a praia de São José da Coroa Grande Essa é a parte onde faz a divisa com gravatar Lá naquelas árvores lá na frente, onde vocês estão vendo Lá se localiza a praia de gravatar, onde nós fizemos um vídeo esses dias Então vamos aí pessoal, vamos mostrar um pouquinho aí da aventura pra vocês aí Mas acompanha aí meu povo Está ventando bastante Provavelmente o áudio vai ficar prejudicado, mas Se de repente ficar mais ou menos a gente posta Se ficar muito ruim Vai ficar só pra nós mesmos, ok Mas acompanha aí meu povo É isso pessoal, a vara está aqui na espera A dona Cristiana disse que daqui a pouco está vindo aí Ela pode filmar um pouquinho pra nós aqui Mas estamos aqui Vamos ver o que vira aqui né E finalzinho de tarde Pessoal fazendo sua caminhadinha Olha aí, maravilha pessoal Essa praia é de São José da Coroa Grande É a praia onde nós moramos Quero mandar um abraço aqui Com o Alisson Antunes O Alisson Antunes lá do Rio de Janeiro O Alisson sempre está aqui no nosso canal dando a maior força Vai lá nos comentários E faz aquele comentário positivo pra gente Um abraço pra você O Alisson Antunes lá do Rio de Janeiro Um abraço meu irmão Eita pessoal Pegamos o nosso primeiro peixinho aqui Eita, se a vinha que estivesse aqui ia se divertir Mas daqui a pouco acho que ele vai chegar aí Olha aí que maravilha Vamos pegar uns Uns 12 desse aí já dá um frito legal né E aí, vamos que vamos Aí, que legal Bora lá Estamos firme aqui pessoal É agora só um peixinho Mas vamos que vamos né Vamos ver o que acontece Daqui mais pra frente Nos acompanha aí meu povo Esse canal também é entretenimento É isso, maravilha Um abraço pra vocês Meus inscritos Meus amigos Um abraço pra vocês Valeu meu povo Nos acompanha aí Olha minha traia de pesca aqui Olha Olha O peixe é o grande Vamos lá Vamos ver se a gente pega uns 12 aí Pra fazer um fritinho mais tarde Vamos lá pessoal Qualquer dia desse eu vou postar um vídeo Mostrando As minhas habilidades Da arte culinária Fazendo um faldinho Fazendo O guisando uma carne Qualquer dia desse nós vamos fazer um vídeo Um vídeo assim pra vocês Ok Acompanha aí meu povo O pessoal se divertindo A tarde aqui é muito gostoso Pessoal Aqui não Aí aquele sol quente já some Aí fica bom demais Aí o pessoal faz aquela caminhadinha E também aproveita pra dar uma pescadinha também né Pra passar a hora Que peixe que é bom não pega não viu É só os pescadores profissionais mesmo Lembrando pessoal Que amanhã No conteúdo de amanhã Nós vamos Nós vamos com toda a família Os nossos amigos Gerson A Elaine O Douglas E a Nilda Nós vamos passar o dia lá na Praia dos Carneiros Vamos dar uma farofada lá né E aí vamos fazer um conteúdo legal pra vocês Então vocês nos acompanhem aí pessoal Amanhã provavelmente A partir das 18 horas Vamos estar postando aí Um vídeo lá da Praia dos Carneiros Isso se nada Se não houver nenhum contratempo Ok pessoal Já convido vocês desde já Acompanhar o conteúdo de amanhã Amanhã quarta-feira né Vai ser um feriadão aí Então nos acompanha lá pessoal Também no vídeo de amanhã Aqui já chegou mais um pessoal Aqui pra Dar uma pescadinha aqui do meu lado Olha aí Mais uma senhora Olha aí pessoal Delícia né Olha aí que maravilha Vamos que vamos Aqui tá a vara do guerreiro Apostas Aposta né E vamos aí ver se a gente pega o peixinho Tá difícil Eita Lá no Mato Grosso do Sul Pescava só no rio Aqui a pescaria é diferente Mas vamos lá Vou mostrar mais um pouco pra vocês Esperando a dona Cristiana aí E o Davizinho chegar Mas até agora nada Começou a querer escurecer Esperar mais um pouco aqui Pra ver se eles vêm Se eles não vir Nós vamos encerrar esse vídeo por aqui Eita Estou vendo uma criaturinha Vindo lá na frente Será que é ele? Será que é o Davi? Será que é a fera? Vamos dar um zoom aqui pra ver Vamos ver Vamos ver Eu acho que é a fera Olha lá Estou vendo O buchinho A barriguinha Eita Que é ele mesmo Tá chegando Tá chegando Ei cara Eu tava te esperando Cara Ei Você demorou Cara Oi Oi Aqui meu povo Olha quem chegou O que é isso aí cara? Pera aí Pera aí Já já eu vou pegar Deixa eu mostrar Você aqui pro pessoal Fala Olá pessoal Fala Olá pessoal Fala Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fala 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 assim meu filho Valeu meu povo Valeu meu povo Se inscreve no canal aí Compartilha Compartilha Vamos lá Vamos lá meu filho Fala Vai Bora Ei Vai pedir pro pessoal Se inscrever no canal não? Não Se inscreve aí pessoal Fala aí pessoal Esse é meu neto Davi pessoal Essa é a fera Chegando aqui a dona Cristiana Então eu peguei um peixe ali cara Olha lá Eu peguei um peixe Aí ó Agora eu vou poder entrar mais dentro do mar Aí Oi dona Cristian Manda um alô pros nossos amigos Nossos inscritos Tudo bom? Eita Oi O peixe é muito pequeno né Então tá bom Ei Então tá derrubando tudo aí cara Não Ainda não Mas vamos pegar né Então tá bom Vamos aí meu povo Olha a alegria dele gente Ele adora vir pra praia Deixa de doidura rapaz Oi gente Calma Você tá contente? Ah que legal Foi bom Como é que foi na escola hoje? Foi bem Foi bem? Então tá bom Não aprontou não né Foi muito legal É isso aí meu povo Nos acompanha aí Bora lançar Bora lançar Vamos ver se tem alguma coisa agora Vamos lá Acompanha aí meu povo Acompanha aí meu povo Olha esses doidos O que que ela tá fazendo? Vou botar até os doidos Tá pescando? Vamos lá 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 Vou botar tudo Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.